Eu comprei este carinha aqui na última Black Friday, o Moto G200, para conversar com vocês sobre ele, porque, na minha opinião, ele é simplesmente a melhor opção para quem quer um celular muito bom e gastando pouco dinheiro botando o Galaxy S20 FE e todos os outros concorrentes da faixa de preço dele no chinelo. Eu quero saber a sua opinião aí, então, se você não está assistindo o canal, considera se inscrever, deixa seu like, comenta aqui embaixo e bora lá. E aí, galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e eu sei tudo o que vocês têm para falar contra o Motorola G200. Ele tem som mono, é um som que sai só aqui de baixo. O Galaxy S20 FE tem um som estéreo. Ele tem uma tela IPS LCD. Sim, o S20 FE tem uma tela AMOLED, mas este cara aqui tem uma bateria que dura simplesmente o dobro da bateria do Galaxy S20 FE no meu uso, que é um uso bem intenso. Ele tem um desempenho que é simplesmente 30% melhor do que o do S20 FE, e não apenas isso, porque a pontuação do AnTuTu, testes genéricos, não transparecem a realidade de quando você realmente vai jogar os seus jogos. O aquecimento no Motorola G200 é infinitamente melhor do que no Galaxy S20 FE. Todo mundo que já testou pode te afirmar isso aí. Ele realmente dá um baile em otimização e aquecimento. As câmeras dele usam um sensor principal da Samsung, o ISOCELL de 108 megapixels. E sim, talvez o algoritmo de câmeras da Motorola não seja dos melhores, não seja o seu favorito, mas com uma GKzinha, este carinha aqui faz um estrago, como eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. E tem muito mais benefícios no Moto G200. Eu quero saber a sua opinião aí embaixo. Eu paguei nele R$ 1.600, o mesmo preço que eu estou disponibilizando para algum inscrito que queira. Ele é 256 GB de armazenamento, começa por aí o S20 FE. Ainda que você ache por R$ 1.600, será o de 128 GB. E ele tem o Snapdragon 865, que é simplesmente 3 atrás, né? Porque teve o 865, o 865 Plus, o 888 e aí o 888 Plus. Então, duas gerações inteiras, né? A terceira evolução seria o processador que tem aqui no Motorola G200. Claro, um processador não é tudo, mas a Motorola realmente tem feito um bom trabalho recentemente. Tem otimizado bem seus aparelhos para entregar simplesmente a melhor performance. Equilibrado ali com uma bateria que dura bastante e sem superaquecimento. E eu estou falando sem superaquecimento, jogando Genshin Impact, como eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Joguei Genshin Impact nele, joguei o Call of Duty Mobile, joguei League of Legends Wild Rift. E eu não tenho aquela pistolinha ali de mid-temperatura ainda, mas simplesmente ele rodou tranquilamente, sem problemas com Thermal Throttle, sem problemas com superaquecimento, coisa que aconteceu no S20 FE com Exynos e também com Snapdragon e também na versão 5G. Então, o Moto G200 com um desempenho em jogos extremamente superior ao Galaxy S20 FE e não apenas pelo seu processador, que é Snapdragon 888 Plus, que é um processador mais novo, mas pela otimização que a Motorola fez e também por já ter 8 GB de RAM e, é claro, 256 GB de armazenamento. A tela é LCD, é IPS LCD, mas é uma tela com HDR 10 e 144 Hz. Você percebe, sim, lado a lado com uma tela AMOLED que é diferente, porque a tela AMOLED realmente tem uns preços mais escuros, que é mais agradável para o seu dia a dia, é mais agradável para o seu uso, mas não é uma coisa que vai te incomodar quando você não está com uma AMOLED lado a lado. Inclusive, as telas IPS LCD da Motorola são as melhores IPS LCD disponíveis no mercado aí. realmente elas têm uma qualidade muito superior a qualquer outra tela IPS LCD do mercado de hoje em dia. Como eu disse, a câmera principal é um sensor ISOCELL de 108 megapixels. É um sensor da Samsung e com a Gcam, eu nem manjo de Gcam, gente, eu não sei configurar a Gcam. Eu simplesmente vou lá no aplicativo do GB Club, no site gcambrasil.com.br, baixo a Gcam recomendada e o XMR recomendado, que nesse caso aqui é a BSG 8.1 e o XLR que eu gosto mais, que é o Monster, que faz fotos boas tanto de dia quanto de noite. E aí as câmeras dão um upgrade insano. Assim como o S20 FE, você também deveria usar uma Gcam para melhorar ele e muitos seus resultados. O Motorola G200 com a Gcam fica bastante maior, vai ter um vídeo separado só sobre essas câmeras e só sobre a Gcam. Então se liga aí nessa diferença da câmera padrão para a Gcam e comenta o que você achou, porque realmente é um upgrade muito interessante. Para vídeos a Gcam não serve, então você tem que usar o Filmic Pro, o Open Camera ou qualquer outro aplicativo de controle das suas câmeras. E melhora bastante a qualidade do vídeo, não faz nenhum milagre, mas melhora bastante. Não é igual a Gcam porque ainda não dá para fazer uma Gcam para vídeos, mas o Filmic Pro realmente você tem uma exposição melhor, controla o seu ganho com seu áudio, consegue também controlar o ISO, Shutter Speed, então fica bastante melhor do que com a câmera padrão, mesmo na frontal e principalmente na traseira, que tem um bom sensor, então não tem por que não fazer boas imagens. Ele já vem com carregador na caixa, fone de ouvido na caixa, adaptador de fone de ouvido, simplesmente um pacote completo e ainda vem cheirosinho. Eu não sabia que a linha G200 já vinha com cheirinho da Motorola, gente. O cheiro é muito bom realmente que vem na caixa. Carregador de 33W já incluso, adaptador de fone, fone de ouvido, um pacote completo que a Motorola nos envia aí dentro da sua caixa, ao contrário de outras marcas, inclusive numa caixa que agora se chama EcoMoto. Então realmente sustentável, reciclando materiais e não simplesmente tirando o carregador e depois vendendo separado ou até enviando de brinde separado, como aqui no Brasil foi obrigatório. O design dele, cara, eu acho bem bacana esse design. Eu acho mais bonito que o S20 FE, não sei a opinião de vocês, gosto é uma coisa bem subjetiva, mas eu gosto bastante do design do G200. Eu acho ele realmente um suor muito atrativo, muito agradável. E a pegada bem boa com essa traseira curvada, mesmo com essa tela grandona de 6.8 polegadas, realmente muito bom. Um grande problema é que a Selfie só grava 1080p 30, como vários celulares aí, e a bateria dele é de 5.000 mAh e só carrega 33W, então demora aí uma hora e meia mais ou menos para carregar. Mas pelo lado positivo, ela demora bastante para descarregar, o que é uma mão na roda, né? Uma bateria realmente muito boa. De brinde, você balança aqui, ó, e acende a lanterninha, chacoalha e abre a câmera, e se você chacoalha de novo, troca para Selfie. Então realmente a Motorola aí tem coisas legais e coisas não tão legais assim. Os pontos negativos é que a Motorola não garante para a gente aí uma grande variedade de atualizações, né? A gente não tem certeza até quando o Android vai. Geralmente a Motorola só dá uma atualização, e como ele lançou no ano passado, para a gente ter um Android 13 deve ser a sua última atualização, se for realmente uma atualização só de Android, né? E depois apenas algumas atualizações de segurança. E as câmeras sim, o algoritmo de câmeras da Motorola ainda tem que melhorar bastante. O que eles melhoraram em otimização de bateria, de performance, de usabilidade, tem que aprimorar agora na questão das câmeras. Mas como eu disse, a Gcam resolve o único grande problema deste carinha. Tela AMOLED, som mono, eu não acho que são um problema. Tela AMOLED você não percebe, o som deste carinha aqui é bom o suficiente, mesmo sendo mono. Ele não é melhor que um som estéreo, era bem melhor que fosse estéreo. Não estou passando esse panaço aí para a questão do som mono do Motorola G200, mas pelo preço de R$ 1.600 que eu paguei, também é o preço que eu estou vendendo nessa Black Friday 8256. Já no Brasil, um celular com esse desempenho, com essa experiência, com essa qualidade de sensores de câmera e com uma caixa completa, a Motorola mandou bem demais. E você não deveria comprar o S20 FE. Se você está pensando em comprar um top de linha gastando pouco dinheiro, com certeza eu compraria o Moto G200 e não o Galaxy S20 FE. E eu acho que é muito melhor opção para você que está procurando um solar top, com uma boa usabilidade, com uma boa bateria, com um bom desempenho, com uma boa câmera e que não quer gastar mais do que R$ 1.800, R$ 1.600, menos de R$ 2.000, o Moto G200, na minha opinião, é a melhor opção. Eu comprei nessa Black Friday e eu estou gostando muito. Outra coisa que ele tem, que nem todos os caras IPS tem também, Always on Display. Tem bastante coisa legal. O modo Gamer da Motorola é bacana. Posso fazer mais vídeos sobre o Moto G200 se vocês quiserem, né? Faço outros vídeos aí usando o dia a dia, testar de bateria atualizado. Então comenta aí o que você quer saber. Deixa o carinho aqui, vou tentar gravar um comparativo com o Galaxy S20 FE. Então se você não assistiu no canal, considere se inscrever, deixa o seu like e eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu!